Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy and Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Ficada. Ih, caralho. Esse aí que é o bonitinho? Miquela o Belo? É ele? Marighella? Ih, não. É uma mulher, ó. Ou então, baitolão, né? Ih, é o baitolão. Ih, não. É a Valkyria. Sem braço. Eu tenho o braço dela. Eu sonhei por tanto tempo. Por que você vai lutar com o meu, cara? Ela é a Malenia, então ela não é a Valkyria, mas ela parece uma Valkyria, né? Ah, ela que nunca foi derrotada. Isso, cara. Não deu nem tempo de eu chamar o Vilderson. Eu não tô nem tempo. Não... Que eu sou a Valkyria. Não, eu tô nem tempo de eu chamar o Valkyria. Não, eu tô nem tempo de eu chamar o Valkyria. Só o Wilderson tá dando conta dela? Nem preciso lutar com ela não Pô, tu não vai matar o Wild não Caralho, por que o sangue dela encheu? Hum, já vi que tu não gosta de fogo ainda Foda é ele rodar essa espadinha dele, né? É cara, amanhã talvez Matou a minha Wild Porra Eu tô achando que quando ela me acerta um golpe A porrada, a arma dela enche o sangue É, isso mesmo É por isso que você nunca perdeu, né cara? Porra, pra te vencer tem que ser invicto? Calma Você ainda não tinha conhecido um escudo que nem o meu, né? Mais Mais 35 O Miyazaba não pensou nessa porra, né? Não, ninguém vai botar escudo mais 35 Nunca Ih, pegou Pra mim, Malenia e Mickey, ela era duas pessoas diferentes Agora me tira uma dúvida Essa é a Valkyria? Eu ia curar, pô Boa Boa faca Caralho Me salvou, viu? Porra, tá ele dando golpe retardatário, cara Tchau, Malenia Ai, caralho Quinta parte Vai tirar o braço e vai virar o Esker Vai, faz isso Vai, vai virar o Esker Bora, Jamal Bora, Jamal Já não é, gente, você só vai ver nada Oe, que era? Para saber, né? Ali� Oe, coisa é viajante Cade. Você vai ver o verdadeiro horror. Agora, rot. Calma, facas. Caiu o véu. E agora, facas? Boa, facas. Podridão escarlável. Tchau. Não. Não cante. Não cante vitória muito cedo não. Nem jogue flores para a cova do inimigo. Porque as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo. E podem fazer renascer o mal antigo. Oh, dear Mikka. Oh, dear Mikka. Dear brother. I'm sorry. I finally met. Alguém mais forte do que eu. Não era você que nunca tinha perdido? Tomou-lhe uma surra bem dada. O mal do valentão é esse. Sempre encontro um cara mais forte. Não, foi o facas é o caralho. Fui eu. Valeu, meu estimado facas. Nós somos uma dupla incrível. 100% das pessoas que estão aí que mataram, mataram com o roubado. Mimic mais 10. Tá pensando que eu não conheço vocês? Meu nobre facas. Tamo junto, nobre facas. Agora a gente pode partir pro final do game, né? Aí, viu? Matou com o Mimic mais 10. Mimic mais 10. Se bo... Receber o poder da lembrança. Lembrança da podridão. A lâmina acoplada ao braço prostético de Malenia. Graças à consagração, ela é resistente à podridão. A prótese de guerra de Malenia simbolizava suas vitórias. Algumas pessoas afirmam ter visto asas quando a arma foi erguida. As asas de uma determinação espantosa que nunca conheceu o sabor da derrota. Conheceu sim. Tem que contar essa história em direita por itens. Habilidade única. Dança das aves aquáticas. Realiza uma série de saltos. Foda-se. Finalmente, agora eu posso trocar minha arma. Obrigada, facão. Causa hemorragia. Agora sim. Opa, ela marca 35. Opa. Dança Roli. O sub-Eduardo Borges Dias enviou. Gostaria de dizer parabéns pela sua carogem, garra, determinação e que apesar de todas as tentativas, conseguiu a unicaçar a glória, parabéns facas, um abraço. Foda-se. 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 Eu vi que eu vou ficar vestido de Valkyria zinia com um braço só. Agora esse game, agora tu tá ficando maneiro o Dark. Caralho Tem um monte de roupa maneira Aqui, que porra é essa Elmo do veterano Olha essa aqui Armadura do cavaleiro real Armadura do veterano Robusto Olha essa aqui Armadura da Malenia Caralho Capa do Agouros Elmo de espinho, cara Coroa crescente da rainha Olha o que é, tá fora Vamos ler Uma coroa Alta representando a lua Ah, essa aqui é da Renala É um alado Feito de ouro puro, usada por Malenia Espada de Míquela Malenia esperava Míquela na base da casca Meu irmão cumprirá Sua promessa Pô, a Míquela É o irmão dela Ele possui sabedoria Fascina de um Deus Ele é o império O impírio Mais temível de todos Armadura feita de ouro puro Usada por Míquela Por Malenia Por Malenia Espada de Míquela Porra, essa aqui é doida, né Armadura de prata de Loreta Caralho Mas é de mulher Loreta já foi uma real cariana E essa aqui Usada por Condor Cadê a porra, cara? Ah, é essa, né? Renovando em homenagem ao Grande Facas Não é pelo PS5 OK Valeu, Subpaulinho Resolveu o bug aqui do TIPA Caralho Isso aqui é uma roupa de mulher, cara Caralho Feio pra caralho, cara Que porra é essa? É, isso aqui é pra Fyair Cadê a... Esse aqui também é de mulher, né? Caralho Vai transformar a mulher Num travequeiro Como é vai? Parece uma galinha também, cara Cara Ah 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 É, já que a gente já tá aqui, pega o Vieta de Espinho também. Fala... Espinha... Manofa da Espinha... Roupa da Espinha... Ah, agora sim! Hum... Caralho... Horrível! Agora eu virei servo das trevas, porra! Hum... Caralho... Eu preciso agora... Caralho, minha espada é mais 10, filho! Mais 10! Agora ninguém pode me segurar na Dark! Ninguém pode me segurar! Sou o Lorde de Sangue... O Cavaleiro do Mal... O Rei Agobro... Eu sou a Explosão... O Exu... O Anjo... O Rei... O Samba Sem Canção... Inconsolado... De toda a alegria que existia... Eu sou a Contramão da Contradição... O Terror que se entrega a qualquer embrião... Pra Traficar... O Meu Futuro... Pro Inferno... Mais Sombrio... Eu sou nada e é isso que me convém... Eu sou o Sub do Mundo... O que será... Que me detém? Caralho... O Rapper das Trevas... Ai meu Deus... Quem vai ser a primeira pessoa que eu vou empalar com essa minha espada? Quem será?